Eu vou falar uma coisa pra vocês Quanto tempo tem que eu não vim aqui com a minha primeira vez? Tempo, né? Tempo E eu vou dizer uma coisa que o meu primeira vez hoje É uma primeira vez que acho que vocês vão me matar Porque é uma coisa que todo mundo já testou, menos eu Então é uma coisa que vocês já viram, tá? Mas eu não, vou testar hoje Que é a tal da Full Lips Que é aquele negócio que você prega assim na boca E a boca fica inchada Então vamos testar isso hoje Que eu só vou poder testar também Por causa da minha linda e maravilhosa amiga Dai Que trouxe pra mim Porque senão eu nunca ia testar isso na minha vida Gente, o negócio é feio, viu? Eles chamam, gente Eles chamam de Lápis de cupido Gente O negócio tá em inglês Mesmo Cinco passos rápidos Para lápis mais cheios Vamos ver Tem três formatos aqui Bem redondinho Um meiazacinho Um meiazacinho Um meiazacinho Não é mesmo? Step one Clean your photos Tem um meiazacinho Tem um meiazacinho O que que chama Tem um meiazacinho Um meiazacinho Um meiazacinho Ah, desfoli o lábio Que é a melhor que ela tá Ai, tem que molhar a boca Tem que molhar Ó, tá mandando molhar Peguei aqui uma Uma Águinha thermal Meu Deus Ui Molhei Andando molhar Ai, tem que não sei o que Ah, gente Enfim Vou escolher uma bolotina aqui Qual que é? Eu não sei qual que vai caber Esse aqui eu acho que não cabe Eu vou botar esse aqui, ó A bolona Aí Posição de dança Rolando E be sucking Vamos lá Peraí, primeiro Ó, depois que eu volto Tô com medo Tem que esperar De 15 a 30 segundos E aí vai fazendo de pouquinho em pouquinho Tá, vamos lá Ai, meu Deus Gente, não houve diferença nenhuma Vou botar de novo Hum Soltou sozinho Tá ficando grande? Não Tá ficando grande não Vou trocar de bolotinha Vou escolher outro Escolher esse aqui, ó Eu acho que minha boca é grande Não cabe nesse negócio Bota no mar Eu não sei sugar, gente O que que acontece aqui? Eu vou botar Eu não consigo abrir a boca dentro dele Pra sugar Ok Vou voltar pra esse aqui Que é o único que minha boca entra Eu vou deixar mais tempo, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto